Oi, gente! Tudo bem? Bom, minha gente, hoje eu vim mostrar essa make pra vocês, fazer o tutorial e eu espero que vocês gostem. É uma make bem simples, mas com bastante cor, né? Que eu acho que a maquiagem também fica bonita com cores, só saber fazer, né? Fazer direitinho, não deixar nada exagerado, que tudo dá certo. Espero que vocês gostem muito e é isso, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto